E aí, eu vou ter foda errada E aí, vai ver Já tá filmando já E aí, endurece o corpo, endurece o corpo E aí, vamos sair aqui Durece o corpo, endurece o corpo Já filmou eu? Vem aqui Vamos Rotando Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai E aí, graça, filma aqui Vai, vai Filma aqui, filma aqui Vai, 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 rápido Vai, vai Agora Vai 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 Vai, velho Vai 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 E aí E aí E aí E aí Parada E aí E aí E aí E aí Agora o escudo Aqui vira rápido Vai, vai, vai Vai, vai Gira rápido Os meninos Tudo escura, cara Vai, vai Se vir Sua cara, vai Te amo Ei Filma aqui atrás Filma aqui atrás, filma aí Não dá pra ver não Vai Ai merda Aqui gira, aqui gira Aqui gira Tá tirando Passa, vai pegar, menino Passa, João Pera aí Agora Pegado, caralho Vai Vai Fica aqui Fica aqui que eu quero ver Pera, não quer Pera, não quer Pra coisar, mano Pra coisar, vai Ai, dá Isso aqui é muito mal Vai ligar a luz Vai ligar a luz Vai ligar a luz Deixa eu ligar a luz logo Liga o celular, liga o celular aqui Eeeee Eeeee Uuuu 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 Para, para, para Ai, tá ficando toda Ai, tô novinando Uuuu 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 Aqui, filma Basta Não, eu vou descer Não, eu vou descer Vai Erika Eu vou descer Eu vou descer Eu vou descer Eu vou descer e vou filmar todo mundo descendo Ô, alguém tem que filmar descendo Desce, vai Vai, 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 vai Eu vou descer, vai Tem que o cara... Uuuu Uuuu Vai Desce Desce Aaaaaaa Uuuu Hahahaha Pega ela Ai, HAHAHA Uuuu Uuuu Eu quero ir lá Ô vinho Olha Subiu Esse nó É É Não vai Não vai Não vai Iiii Uuuh Obrigado.